Boas, pessoal! Sou Cercácia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V! E bem pessoal, estamos então aqui de volta para mais uma corrida de GTA V online, desta vez chamada... What the fuck? NASA Sky Racing... Sky Racing... O que? Olá pessoal, olhem só a quantidade absurda de gente que entrou nesta corrida, é uma corrida no meio do ar, vai ser uma corrida difícil para caraças, vai ser uma corrida em GTA, duas voltas, no céu, e eu não sei como é que nós vamos fazer isto, juro, eu não sei como é que nós vamos fazer esta corrida. Mas tudo bem, vamos lá então... Tentar... Vamos lá tentar fazer esta corrida bem, então, Como eu quero fazer bem a corrida, eu vou tentar com o meu XF. Agora vou escolher o XF, vai correr uma bosta, né? O que? 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 Nós chegamos, é o que interessa, nós chegamos, é o que interessa. Mano, mano, que corrida é esta? Onde é que eu estou? Oh God, não cheguei! Não cheguei! Não cheguei! É impossível chegar aquilo! Oh God, a sério! Que eu voltei tudo! Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu! Pronto, desta vez ganhei o impulso do caraças! Espera, peguei o ponto! Peguei mísseis, mano! Não era mísseis que eu queria! Morri! Mano! Mano! Já vamos começar com a brincadeira! Já vamos começar com a brincadeira! Já vamos começar com a brincadeira! Espera, atira os mísseis e pega aqui o... Exatamente! E agora vai com o boost! Exatamente! Pega o ponto! Pega o ponto! Peguei o ponto! Pronto! E peguei o boost! Mano, eu sou um mito! Eu sou um mito, mano! Você é o bichão mesmo, hein doido! Estamos em primeiro! Estamos em primeiro, pessoal! Nós estamos em primeiro e eu não sei como é que nós temos que fazer agora, mas eu vou utilizar o meu boost! Para nós podermos voar até ali! E cairmos bem aqui! Foda-se! Lalalalalala! Pegámos mais um ponto! Nós somos muito épicos! Nós somos muito nervidos! Foda-se! 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 Nós sabemos fazer esta corrida bonita! Esta corrida bonita! Vamos pegar! Cala a boca! Já temos uma volta de avanço e o pessoal ainda está aqui! Boa! O pessoal ainda está ali! Mano! 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 Acho que fiz cocó! Mano! É o que eu disse! Eu! A jogar de... De XF! Eu faço o melhor que eu sei fazer! Tipo! Eu sou o mito! Eu tinha que falar... Eu não sabia ficar calado! Eu tinha que falar... Bosta! Tinha que falar merda! Tinha! Não podia! Não podia ficar calado! Eu tinha que falar merda! Pronto! Chegámos! Chegámos é o que interessa! Agora vai! Agora vai! Esta é a parte complicada! Mano! O que é que acabou de acontecer? Mano! Eu estou bugado! Mano! Está a fazer com que toda a gente acabe por sair do... E entrar do carro? O que é que aconteceu? Entrei! Entrei no carro! Entrei no carro! O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer mano? Espera aí! Tá! Estamos a ir bem agora! What the fuck! O que é que acabou de acontecer mano? Espera! Passa o ponto! Passa o ponto! Passei o ponto! Passei o ponto! Está tudo em ordem! Mano! Olha só! A quantidade absurda de explosões está a... Alguém está a cheitar feio para nós... Para eu não conseguir ganhar! Estão a ver? Alguém está a cheitar feio mano! Quanto apostas que nem com hackers me vão conseguir ganhar! Quanto apostas que nem com hackers... Nem com hacks me vão conseguir ganhar mano! Quanto apostas! Quanto apostas! Espera aí! Espera aí! Pega o boost! Pega o boost! Mano! Mano! A PUTA QUE ME PAIOU! Vamos lá então fazer outra vez duas voltas GTA como era a outra corrida igualzinho! Vamos lá então ver se agora conseguimos ganhar ou não! Nós tínhamos dado uma volta de avanço do Caraças meu! Tipo estávamos já quase a fazer a metade da segunda volta meu! Filha da mãe meu! Tá! Ok! Está tudo em ordem! O que vale é que eu agora sei como fazer a corrida né? Eu agora sei bem como fazer a corrida e vou fazê-la direitinho meu! Pelo menos isso! Ok! Vamos lá! Vamos lá pessoal! Vamos lá pessoal! Olha! Direitinho é o caraca! Direitinho é o teu cu! Filha da mãe meu! O gajo já vai lá no fundo! O gajo já vai lá no fundo! Não é possível! O gajo caiu! Pronto! Tá bom! Ainda bem! Vai! Só vai! Pelo amor de Deus! Só vai! Exatamente! Opa! Opa! Meu Deus! Eu quase que eu caia mano! Estamos em primeiros! Estamos em primeiros! Atira os mísseis logo! Porque eu vou pegar neste boost aqui! Que é o melhor que eu posso pegar! Cai! E vamos lá! Vamos lá pessoal! Vamos lá pessoal! Vamos lá pessoal! Opa! Opo! Opa! 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 Nuuuuu! Não é possível! Eu raspei o coo todo! Eu raspei o anos todo! Uau! E o gajo deu uma um avanço de caraças agora! Que filha da mãe! Não é possível! A buuuu! Mano! Opa! Tô em terceiro Que filha da mãe, meu Que filha da mãe, meu Mano, tá a correr mal pra caralho a corrida, meu What the fuck Calma, 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 estamos em segundo Sem pânico, sem pânico, sem pânico Vamos lá, vamos lá Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Não é possível, meu Eu caguei-me todo, juro, eu caguei-me todo Só vai, só vai agora Só vai agora Pegou Peguei o ponto? Peguei Meu Deus do céu Que cagada, mano E o gajo vai-me ganhar a corrida porque o gajo teve uma porcaria de uma sorte De conseguir ganhar vantagem de mim, meu Que filho da mãe, meu O gajo é um cagão O gajo é um cagão, mano Ah, mano, não, não, não Boa, 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 boa Boa Não Seu curro Eu tava em primeiro, eu acho Terceiro, que filha da mãe, meu Mano, eu tô a dar um rage do caraças Vocês não têm Ah, eu tava a ver que o gajo tinha finalizado Vocês não têm a noção Pelo amor de Deus, meu Pelo amor de Deus, meu Eu tenho que conseguir ganhar esta porcaria, meu Não é possível Não é possível, mano Não é possível Atira os mísseis Não, não era isso Ai, que burro Não era isso Espera, calma Ah, mano, não, não peguei, não peguei, não peguei O gajo terminou Ah, vai apanhar batatas no teu c... Filha da mãe, mano Que roubo do carago, mano Porra Vamos embora, tchau 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 Tchau